Eu pensei que você ia meter o ZTzinho do Toy Story lá. Que retardado, mano. Como é? Garra! Garra! Fala, jovem tranquilo. Meu nome é William Portugal. Eu sou o Paulo Filho. E hoje teremos o quê no Garage Music Wall? Teremos a continuação da Treta, que também a gente é movido a treta. A internet é movida a treta. Você, por mais que você fale, você também é movida a treta. Que é bandas superestimadas. Separamos aí cinco nomes. Teremos mais o quê, Paulinho? Teremos também, não é um lançamento, mas é uma recomendação do Baboon. Sim. Uma música muito boa. E também teremos a galera que está aí estourando no topo do YouTube. Mas a gente explica isso melhor durante o programa. Quem está no topo dos TT, né? Do mundo. A galinha pintadinha e o galo carejó. A galinha usa saia e o galo paletó. Bom, no programa passado, né, Paulinho, nós falamos das bandas subestimadas, que é fácil de falar. Isso. Porque a gente está falando bem. Está falando bem. Agora, as bandas superestimadas, bandas que são overrated, né? São bandas que têm um apreço mais do que deveriam ter. Só para explicar para quem não assistiu o programa da semana passada, Portugal jogou lá no Facebook dele. Pô, falem aí as bandas subestimadas e superestimadas. Escolhemos ali as de mais destaque e a gente vai falar delas agora e ver se a gente concorda ou não. Exatamente. Só lembrando que, muito importante, que bandas superestimadas não necessariamente são bandas ruins. Algumas realmente são, mas não é o caso. Não quer dizer que tem músicos ruins ou coisa do tipo ou que a gente é hater. Então, não vencher o meu caralho, filha da puta. Tá? E é isso aí. Primeira banda, já vai começar com uma treta, que é o Sonic Youth. Sonic Youth. Youth. Sonic Youth, até para falar o nome já é uma merda. Já é treta. Já é uma merda. Bom, Sonic Youth é uma banda que foi muito influente, é muito influente na melhor desenho. Principalmente no underground ali, final dos anos 80, começo dos anos 90. A galera do grunge gostava muito. Muito, né? Mas assim, muita gente não gosta porque é muito grum, 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 né? Tem músicos muito bons. Individualmente, cada músico ali é maravilhoso, mas no contexto da banda, cara, é muito específico, né? Cara, é muito, sei lá, você pega, vou tocar uma guitarra com a baqueta aqui, assim, ó. É isso, a banda é boa, mas é colocar ela num patamar acima do que ela é. Entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Exatamente. Essa aqui é muito fácil falar, porque eu acho que foi a mais votada. Sim. E muita gente zoa que é a Legião Urbana. Legião Urbana. Falando da Legião Urbana, é a mesma coisa, eu acho, assim, ela marcou muito a história da música brasileira. Sim. Tem ali uma poesia. Sim. Que o Renato Russo, a galera fala que ele era um poeta, não era um músico, né? Sim. Essa é a parte da reiterização. Sim. E ela é muito zoada por ser sobreestimada sempre, né? Exatamente. Mas é cópia de Smith. Eu odeio Legião Urbana, eu acho uma bosta. Você fala, você quer falar, eu falo. Esse é o nosso diretor falando a Legião Urbana, pode falar. Eu acho uma merda, acho uma bosta. Você quer escrever poesia, você faz um livro de poesia. Você quer escrever música, mano, você não faz igual a Legião Urbana. Aproveitando aí o gancho nacional, teve também o Los Hermanos, né? Sim. Eu acho que ele cai nos mesmos problemas da Legião Urbana. Eu, sinceramente, eu gosto, eu ouço Los Hermanos. Eu também, muito. Mas os fãs são muito chatos, velho. Cara, você não pode falar... Os fãs são muito chatos. A gente vai falar... Uma dessas bandas superestimadas que a gente vai citar também tem fãs tão chatos como. Mas o do... Cara, você não pode falar nada, você não pode, sei lá... Você não pode nem falar que o Marcelo Camelo tá gordo, que é um fato. E a galera, tipo, já começa a chiar, enfim. Às vezes a banda é até boa, que é o caso dos Hermanos. Não. Mas a lavagem cerebral que alguns fãs fazem, cara... Tipo, pra você se forçar a ouvir a banda e o universo que cerca a banda e o caralho... Às vezes você não tá nem afim de ver. Torna o Los Hermanos uma banda chata, cara. E de você aguentar. Que, pelo menos, é uma sensação que eu tenho. Eu gosto de Los Hermanos... As bandas superestimadas tão virando, tipo, as bandas chatas, né? É, velho. No meio do programa, tá ligado? É, exatamente. É superestimado, mas virou banda chata. Banda chata, tá ligado? Eu gosto muito de Los Hermanos, que nem o Paulinho falou. Eu escuto Los Hermanos, vez ou outra. Que nojo. Mas a forçação de barra também, tipo... Contribui pra com que ela esteja sendo citada aqui. Exatamente. Agora, a treta. Agora a gente vai falar de treta de verdade. Que que é isso? Por que treta de verdade? Porque, primeiro... Sim. Foo Fighters. Sim. Já lança... Vem o nome, já. Foo Fighters. Foo Fighters já se tornou sinônimo de treta, já, cara. Você busca no Aurélio, treta, tá ali, sinônimo. Foo Fighters. Depois, Dave Groh. E eu vou falar que eu não concordo. É sério? Eu não concordo que é superestimada, porque, assim... Eu acho que o Dave Groh tem muito mérito, cara. Hoje, na verdade, faz um bom tempo que eu não ouço o Foo Fighters, assim... Ouvi pra valer, tá ligado? Sim. Acompanhar a banda faz... Nossa, acho que faz uns 10 anos que eu não acompanho de perto a banda. Nem fico ouvindo muito Foo Fighters, mas, meu... Você tocava no Nirvana. Você tinha tudo pra acabar a tua carreira ali. E você faz o Foo Fighters. Eu acho que ele tem um mérito, velho. Com certeza. Com certeza. E trocando de instrumento e indo cantar. Ele tem muito mérito, cara. E outra. O primeiro disco, vale ressaltar, que ele gravou sozinho tudo. Ele gravou baixo, bateria, guitarra e voz. E ainda produziu. E ainda fez a capa do disco. Caralho, velho. Caralho, eu gostei da música, mano, já. Caralho, meu Deus, mano. É um disco, talvez, o mais fraco do Foo Fighters. É, porque o segundo... Não, foi o que estourou. Foi foda. Mas, assim, é um disco ok. É um disco ok. Cara, eu, honestamente, eu não tenho muito saco pra ouvir o Foo Fighters depois do One by One. Eu não acompanhei tanto. Não procurei me interessar. O Wasting Light é um bom disco. Sim. É um bom disco, mas também... Mas, cara, é isso que o Paulinho falou, cara. É uma banda que realmente tem um certo funboizismo. Tem. Mas, cara, você não pode jamais tirar o mérito do Dave Grohl. E uma coisa que muita gente não se toca e não sabe, ou até faz questão de não lembrar. Logo quando o Kurt Cobain morreu, né, e o Nirvana, obviamente, acabou, o Dave Grohl foi convidado pra tocar no Pearl Jam. E, cara, imagina a linha paralela aí, cara, o traço da linha paralela do universo aí, o que seria da carreira do Dave Grohl se ele tivesse topado esse convite e esse filho da puta aqui dando show. Então, imagina isso, né, cara, essa linha paralela aí. Se, de repente, o Dave Grohl resolvesse topar esse convite de ser batera do Pearl Jam e se ele... Cara, a gente sabe que o Pearl Jam troca muito de baterista, né? Então, imagina o que seria da carreira do Dave Grohl se ele tivesse topado. Cara, provavelmente ele não seria o Dave Grohl que ele é hoje em dia. Fighters não seria o Foo Fighters, obviamente. E outra, ele tem o carisma que pesa a favor dele. Sim, também tem outra, né, cara. Eu também, eu acho um pouco de forçação de barra. A gente gosta da zoeira com o Foo Fighters, pra encher o saco. Tem que zoar, né? Mas eu também, eu concordo com o Paulinho, que não é uma banda superestimada, mas eu também reconheço que tem um funboizismo. E falando de funboizismo, a outra aqui é treta. Porque esse daí... Essa treta dura há décadas, que é o Metallica. Muita gente fala que acabou no Angels For All. Muita gente fala que acabou no Black Album. No Black Album e já tem gente que fala que acabou no Master of Puppets. É mesmo, é? O Metallica sempre foi uma banda... Controversa. Controversa. É a banda que todo mundo ama odiar. Exatamente. O que você acha, Paulinho? Eu acho que eles tiveram uma fase meio obscura, mas eu acho que hoje eles fazem um trabalho honesto. O Hardward, To Self Destruct, foi um bom álbum. Eu não sou um fã truzão de Metallica. Então, assim, pra mim a música é tão boa. Foda-se ser rock, foda-se ser pop. A música boa é música boa. Pra mim o Hardward é um bom álbum. Um dos melhores do ano passado, né? Sim. Cara, eu também, sei lá, eu sou meio suspeito de falar de Metallica, cara. Eu acho que, realmente, algumas pessoas forçam. A própria banda, na questão de show, da montagem do show, eu acho que, na minha opinião, não é uma banda que já foi, sei lá, uns 15 anos atrás. Deixa desejar. Deixa desejar. Eu estou sentindo uma treta. Mas, quando os caras vão pro estúdio e gravam alguma coisa, cara, o trampo é sério. Na minha opinião, ainda o Metallica continua sendo uma grande banda. Puta, passar pela perda de um grande amigo, né, recente, pesa muito, os caras terem superado isso. A banda quase acabar, né, as drogas quase destruírem a banda mais de duas ou três vezes e os caras ainda estão aí, as duras penas tocando, cara, né? Vai falar o quê? Mas que ela está toda hora ali, vai e volta no Superestimada. É foda essa análise, essa análise é difícil. As considerações finais. É uma banda que, ela está quase aqui, assim, está no limite do Superestimada. Que hora que ela é Superestimada, ela aqui não. É, está aqui, está isso aqui, assim, mas a gente vai passar o pano. E aí, só pra não deixar em branco, teve outras citações que a gente não vai desenvolver muito aqui, mas falaram do Marjos Volta e do John Fusciante. John Fusciante que a gente falou bastante já no virtual, a gente é suspeito pra falar se ele é Superestimado ou não. Sim. Sei lá, Marjos Volta talvez seja Superestimado, John Fusciante talvez eu não concorde tanto. Acho que o Portugal vai dar essa mesma ideia. É, assim, são duas, eu entendo porque a galera coloca como Superestimada. Sim. Porque cai na mesma questão do Sonic Youth. Exatamente. O Marjos Volta é um projeto totalmente experimental, né, quando o Watch the Driving acabou, todo mundo entrou em choque. Quando os integrantes do, os ex-integrantes, melhor dizendo, do Watch the Driving montaram o Marjos Volta, uma coisa totalmente experimental, totalmente progressiva, enfim, não é todo mundo que tem saco pra escutar isso, né. Verdade. E o John Fusciante, cara, algumas pessoas falam, né, que depois que ele saiu do Chili Peppers, ele meio que, sei lá, chapou de vez aí no mundo da música e tá lançando as músicas na hora a ver. Ele até recentemente lançou uma música nova aí que é só barulho, mas pra quem tá ligado de produção musical e tudo mais, sabe que não é só barulho, aquilo na verdade é um estudo. E o John Fusciante, a intenção dele hoje em dia nem é mais fazer música pra comercializar, música pop, né, digamos assim. Que é música pra tocar em rádio, pra fazer show e o caralho é quatro. É música pra estudo mesmo, que é a intenção dele. Voltando, quem acaba atrapalhando o artista são os fãs. Tatua essa frase aqui, ó, no seu braço aqui, ó, que aí você, quando for escovar os dentes, você vai lembrar dela aqui assim. Demorou? Cara, ficou bom mesmo. E a sugestão de música dessa semana não é um lançamento, é uma música que já tá há um tempo aí já nas internets. Sim, pelo menos uns dois anos, né? Sim, um bom tempo. É do Baboon. Baboon, cara. É uma banda que a gente já gostaria de falar aqui já faz um tempo, eles são daqui da região do ABC. Inclusive essa música que a gente vai mostrar aqui fala justamente do ABC. Baboon já é uma banda aí, cara, de reggae, ska, música mais jamaicana em geral. Foram, inclusive, pra lá gravar um disco, esse último disco deles foi gravado lá na Jamaica. Tem dois álbuns lançados, sensacional, todo em português, pra quem é fã aí de Rockstead, ska, dub, reggae, enfim. Ouve o som dos caras, o latino vai deixar aqui embaixo, aqui na descrição, o link do Spotify deles. Você ouve ali a discografia deles e comenta aí o que você achou. Fica aí com um trechinho de Amizade Prevalece. Amizade Prevalece. Meu irmão, realidade aqui é dura. Miséria, sofrimento, passa na quebrada escura. Madness. De frente pra mãozade, mano. Ter jogo de cintura. Saber achar. Bom, e no mundo da música, principalmente no mundo da música pop, sempre há aquela briga acirrada ali pelo topo, né? Sim. E hoje, como a gente está no YouTube, hoje não, né? A gente sempre está no YouTube, a gente vai falar de quem está no topo do YouTube, Paulinho. Quem que está no topo do YouTube? A galera da música sempre ficou na frente, né? Porque, pô, você vai ver uma música no YouTube e você vai ouvir um milhão de vezes, então a galera da música sempre tem as melhores visualizações. E, há cinco anos atrás, houve um fenômeno que todos conhecemos. Que não é o Ronaldo. Que não é o Ronaldo. Que foi o Psy. O Psy estourou de jeito que ninguém entendeu, mas ele estourou. Aconteceu o fenômeno do Psy. Primeiro vídeo a bater um bilhão de visualizações e dois bilhões de visualizações. Tiveram que trocar a programação do YouTube para conseguir caber o número de visualizações. Ele quebrou várias barreiras. Mas, um tempo depois, em 2015, veio o Viz Khalifa com a música do Velozes e Furiosos. Sim. Você sabe qual que é? Sim. Esse jogo. E o que parecia imbatível, né? Que era o Psy ali, batendo quase 3 bilhões. Agora, esse mês foi batido, né? O Viz Khalifa passou ele. Só que o que acontece? Tivemos um sucesso esse ano que ninguém esperava também. O lote de twist, cara. E você sabe qual que é esse sucesso. Qual é? O coração dispara, tropeça com as... O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Yes. No momento aqui da gravação desse programa, e quanto o Viz Khalifa estava com 2.9 bilhões e o Psy com 2.8. Em apenas seis meses, Despacito chegou em 2,5. Sim. Coisas que aí os caras demoraram anos para conseguir. Sim. O sucesso é tão grande, então assim, se você acha que você já ouviu muitas versões de Despacito, calma, vai ter muito mais ainda. Vai ter muito mais. O latino, não o nosso editor, não o nosso editor, mas o latino mesmo, ele não fez a versão dele ainda. Não, pelo menos, até o momento da gravação. E se ele já fez a versão dele de Despacito, vai ficar na tela. Vai ficar na tela. Tomara que ele tenha feito, né? Lógico que ele vai fazer. Você acha que ele... Não, não. Tomara que ele faça até o programa ser lançado. Nossa, meu Deus, mano. O latino é foda, mano. O latino é conhecido por fazer versões bizarras das músicas e também estourar com essas versões. Faz muito sucesso com essas versões. Então vamos ver, né? A pessoa colocou o latino no topo do YouTube mundial. Never Stop Believing. Se a gente conseguiu eleger o Endolira como o gol mais bonito, por que não o latino como o maior canal do YouTube? Não é o maior canal, não, mas o vídeo mais visto. A internet vai conseguir aí. A internet tá quase conseguindo colocar o Kleber Bambam no novo God of War. Por que não o latino no topo do YouTube? Por que não? Fica a dica. Então foi isso, galera. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve aí no canal. Se quiser seguir nas redes sociais. Cara, tá aparecendo aqui, ó. Para todos os sabores, para todos os gostos diferentes. Breve a gente vai vir com algumas novidades. Mas não podemos dar spoilers aqui. Mas continue mandando e-mail, continue mandando o seu release. Se tem show para setembro, porque no nosso próximo vídeo da semana que vem, a gente vai fazer a agenda de agosto. Ou seja, se você não mandou seu show, você se fodeu. A gente vai receber os shows agora para setembro. Então se você já tem alguma coisa programada aí, da sua banda, da sua casa de show, manda alguma coisa aqui para a gente, que para setembro a gente já faz aí na nossa agendinha aí. Demoramente. O e-mail está aparecendo aqui na tela. Se caso você não tenha show para setembro, manda o material mesmo assim, que a gente pode falar da sua banda. Pode convidar você para vir aqui trocar uma ideia com a gente, de repente. E é isso. Acabou. É nóis. Falou. Beijinhos. Beijinhos.